Sendo assim, comunico minha decisão. Não há nada contra a mãe, dona Mariana, que impeça de assumir o filho. E como apesar do esforço do senhor Eduardo em criar o filho esses anos todos, ele se mostrou instável em seus relacionamentos, incapaz de constituir uma nova família. A justiça entende que o melhor é que o melhor Felipe Feitosa ficou a mãe. Essa é a nossa decisão. Felipe Feitosa ficará sob a guarda de dona Mariana Mendes. Meu Deus, eu ganhei, eu ganhei a guarda do Lipe, meu filho vai ficar comigo. Não, não é possível, isso é um absurdo. Eu tô noção de recorrer, só calma. Isso é um absurdo. O senhor mantém a confissão nesse recinto. Esse maluco não pode dar meu filho de mim. O que? A Mariana não tem condição de cuidar dessa criança, será que ninguém aqui vê isso? Nem o juiz que é pago pra fazer justiça. Continuando esse tom processo, senhor. Meritíssimo, releve, ele tá fora de si. Fora de si, tá esse cara aqui, ele não pode tirar meu filho de mim. Eu disse que ele não tem instabilidade, Bolsonaro. Tá na hora de ir pro chuveiro. Vamos, vamos esfriar a cabeça, vamos. Cara, tu não fala. Doutora Clara, quer levar seu cliente embora daqui? Eu não acredito nisso, não acredito nisso. Ele tirou a guarda de mim, você não podia ter feito isso. Calma, 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 cara. Desse jeito você acaba piorando as coisas. A gente vai entrar com recurso. Recurso? Recurso? Você disse que a gente ia ganhar essa ação. Eu acreditei nisso. Pelo passado da Mariana, pelo depoimento do Joaquim. Meu Deus, esse resultado me pegou de surpresa. Você é só mais um processo perdido mesmo, né? O que é isso? O que é isso? Você tá sendo injusto comigo. A responsabilidade não é dela. Em 90% dos casos, a criança fica com a mãe. Olha, você não se mete, tá certo? Como é que eu vou viver sem o meu filho? Eu devia ter contratado outra advogada mesmo. Você tá dizendo que a culpa foi minha? Você quer saber o que eu acho? Eu acho que você perdeu tempo demais com esse seu novo namorado aí. Ela não é minha namorada. A culpa foi sua, sim. Você não se empenhou o suficiente. Você não entendeu nada, cara. Nada! É isso que dá no comer carne. Fica sem proteína, o cérebro não funciona direito. Edu, você tá maluco? Eu perdi meu filho por sua causa. Por sua causa! Engraçado. Depois dizem que esses vegetarianos são pacíficos. Que comer carne deixa a pessoa nervosa. Coitado, coitado, coitado. Ele tá arrasado. Fica! Eu levo o soco e você fica com pena dele? Eu ainda pensei em estourar uma champanhe. Mas depois eu lembrei que você ainda tá em tratamento. Guaraná já tá muito bom. Ai, que maravilha. Depois de tanto tempo, finalmente meu filho vai ficar comigo. Ei, por que esse beijo? Você ainda pergunta, Leandro. Eu só consegui graças a você. Graças a você. Eu vou ser mãe de novo. Uma mulher por inteiro. Pra mim, como sem filho, você é uma mulher. Em todos os sentidos. Tira logo esse bezerro, meu Deus. Tá sacrificando a Dulciméia. Ai, mas nós não estamos conseguindo, dona Amelinha. Tá agarrado, tá difícil demais. Ô, meu Deus do céu. Amelinha, vê se ajuda. Tem diploma de veterinária pra quê, meu Deus? Você sabe muito bem que eu não me especializei em animais de grande porte. Mas tá vendo isso, Feraldo? Tá vendo? Perdeu tanto tempo nas festinhas, tá saricando lá na República com as meninas até de manhã cedo. Agora vendo o que deu. Tem um diploma que não serve pra porcaria nenhuma. Eu aprendi a cuidar de cachorro, de gato, de periquito, de papagaio, animais domésticos. Ai, minha nossa. A bichinha tá sofrendo demais. É capaz da gente perder ela. Beirado, por que você não chamou o veterinário da fazenda? Mas o homem tá de férias, dona Amelinha. A senhora que não quis contratar ninguém pra cobrir as férias dele. Droga! Minha filha, chama o Nélio. Ele tem experiência com animais. Porque ele é outro animal. Eu não vou chamar o Nélio de jeito nenhum. Eita firme, Dulcineia. Deixa desse orgulho besta. Chama o Nélio pra ajudar, meu Deus do céu. Senão a gente vai acabar perdendo a Dulcineia e a cria dela também. Não. Eu que não vou ficar devendo favor pra aquele entojo. É o último. Ai, eu fiz tudo, tudo, tudo que eu podia, tudo. Foi testemunha do seu empenho, Clara. Você enfrentou traficante. Foi inferninho atrás de testemunha. Mas ele só tá me responsabilizando. Porque ele tá fora de ser, coitado. Coitado? Eu aqui me esforçando pra levantar sua autoestima e você fica defendendo, fica justificando, Edu. Você vai passar o resto da vida fazendo isso? Pedro, você coloca no lugar dele, vai. Até que eu faria esse imenso sacrifício. Se você me desse um pouquinho mais de carinho, um pouquinho mais de atenção. Deus, deixa de ser criança. Você também perdeu a guarda dos seus filhos. Você sabe muito bem o que Edu tá passando agora. Ninguém é mais importante pra ele do que o filho. Ninguém. Noca. Ela é sua mãe, filho. Eu sei. Você esqueceu que a Mariana também é sua mãe? Mas é que... Você sabia que isso podia acontecer, né?